E hoje, novas ambulâncias do SAMU vão ser entregues às cidades do estado de São Paulo, que vão beneficiar 329 municípios. Dilma Soudi conta pra gente tudo direto de São Paulo. Dimas, bom dia. Bom dia, Renata. O anúncio será feito daqui a pouco pelo Ministério da Saúde em Sorocaba, no interior de São Paulo. Incluindo o anúncio de hoje, até o final deste ano, o SAMU recebe o total de 1.065 novas unidades de atendimento móvel, que vão beneficiar 672 municípios de todo o país. O investimento é de quase 200 milhões de reais. O SAMU está presente atualmente em 3.618 municípios e chega a 174 milhões de pessoas. O serviço é prestado 24 horas por dia pelo número 192 e conta com médicos, enfermeiros e condutores socorristas. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.